Isso, conseguimos! Fico feliz que todos estão bem. Mas agora vamos embora. Mas gente, espera. Cadê o Yumiang? Não, 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 não! A Corel não! Não, Yumiang, não se importa. Eu... Eu não queria ir. Tá tudo bem, Kiko. A culpa não é só. Eu conhecia os riscos. Mas Kiko, quando você trouxer todos para a nossa aliança mutua, conte a eles as histórias sobre Yumiang para dar forte. As boas e as ruins também. Nunca se esqueça. Yumiang é o seu dó. Eu, Yumiang, não. Eu... Muito bem, doutora Emília. Eu vou lutar contra você e vou salvar todos os culpos. É isso aí. Palmas! Pode pegar. Tchau. Tchau, tchau.